Agora tá gravando, tem um bicho aqui, sai, tem um bicho ali ó, bati nele, ai que preguiça, que preguiça. Hey galera, Felps falando e bem vindos ao, não, hey 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 galera, Felps falando e bem vindos a mais um. Sábados Felpuz, exatamente, foi perfeito isso aqui, é bem vindos a mais um, Sábados Felpuz, o número 3, número 3 dessa série semanal vlog do canal com artes e concursos e é, cês entenderam, acho, enfim. Bom, a primeira coisa que tem nesse vídeo, do Sábados Felpuz, que eu tô gravando no sábado e eu aposto que vai sair atrasado, desculpa galera, era pra gravar hoje de manhã e eu cheguei tarde em casa, saco. São os vídeos da semana, o vídeo da, os vídeos, os meus, meus vídeos da semana, teve 3 vídeos, 2 lives e uma live bem zoada e é, uma live bem, bem, foi meia hora de uma live, uma hora da manhã. Mas enfim, o primeiro vídeo que teve essa semana foi Around the World, Around the World, com, que teve, aconteceu um bug no mapa e eu tive que arrumar e cair, mas ficou muito legal o episódio. Ai, ah, foi aqui, ah, não, ah, foi, nossa, olha, olha essa redstone, beleza, arrumei, sou muito gênio da redstone, só que não. E é, é isso aí que vocês viram agora Acho, não sei se passou Passou? Deve ter passado É, outro vídeo que teve foi Limbo Limbo parte 5 Limbo é um jogo muito bom, eu gosto bastante de gravar ele Que teve pedras E eu encontrei alguém Só que, infelizmente Desapareceu e é Grama, olha a grama Que que é isso? Uma mulherzinha Ai meu Deus, ah não Não, ah que mancado Eu queria ver quem era Saco E o vídeo de 1 de novembro Antes de ontem, exatamente, tô vendo aqui no Calendário Nossa, tô esquecendo as coisas hoje Tô cansado Foi Gabcraft, exatamente, eu ensinando a Gab Como jogar Minecraft Que deu muita visualização E muitos likes, valeu galera Ficou muito bom o vídeo, de acordo com vocês, né Então, é isso aí, ó Se eu pegar, porque isso aí gera as mapas aleatórias Gera, gera as mapas Gera um mapa Gera um mapa aleatório, certo? Entendeu? Esse mapa faz, é um mapa pra onde? No Minecraft que você joga, entendeu? Aqui é um Minecraft pra lá Ele gera um mapa aleatoriamente, certo? Se você não colocar nada aqui Se você colocar oi aqui Vai gerar um mapa a partir desse oi, certo? Não, só isso, tem que entender Vai gerar um mapa a partir desse oi, certo? Vocês deram uma olhadinha aí no vídeo Se vocês não confiam Esses foram os três vídeos da semana Que aconteceram nessa semana Vai ter também lá no meu canal Nossa, tô falando tudo errado E esses foram os vídeos da semana Se você não conferiu nenhum deles Ou algum deles Não conferiu outro deles Vocês entenderam? Voltem lá no meu canal aqui em cima É só clicar Seja da galera Que vocês vão pro meu canal Vai em vídeos E confere lá Qualquer um desses três vídeos Que você não viu Que são muito legais Eu gostei bastante E desculpa por ter pouco vídeo Eu vou voltar a postar mais vídeos no canal Agora que eu tenho mais tempo É nóis E... É... 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 Agora vamos para o quadro Arte dos inscritos Exatamente, Arte dos inscritos Recebi duas, três Três artes Mas duas é da mesma pessoa Da mesma coisa Então foram três fotos E duas artes A primeira é do Christian Como vocês estão vendo aí na tela Agora mudou aquela tela nova De artes Ficou bem legal É, o Christian fez pra mim De novo uma arte 3D Com eu fazendo assim Acho que é assim Não sei Ou assim Acho que é assim Ficou muito legal Muito obrigado O Christian Ficou muito bom Suas artes são muito boas E... É isso aí, ó É nóis As outras duas artes Foram do JP Leva Como vocês estão vendo aí Foi uma arte Bem... Nossa, eu fiquei muito impressionado Ficou muito boa Muito boa mesmo É uma precisão muito boa E sou eu fazendo assim Não sei se tá pegando com a câmera Mas eu tô fazendo assim Escrito FTG Follow the Game É o meu logo do canal E a outra foto com eu de perto Sim É a foto minha De perto Ficou muito bom Muito obrigado JP Leva Muito obrigado Christian também Mas o seu JP Leva Ficou muito bom Porque é um pixel art Ficou muito detalhado Ficou bem detalhado Muito obrigado É nóis E... Agora É a hora Que hora? Agora são três e meia Mas enfim Agora é a hora Do resultado do concurso Eu recebi Um... Peraí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Foram sete Participantes E foi muito difícil escolher Ah, bom Eu vou falar Eu vou Eu vou mostrar cada um deles Aí na tela E eu vou comentar cada um deles O primeiro foi do Leo Do Left4Gamer É... Ele mostrou eu Com o cabelo espetado Minha franja No meu... Topete Com o meu Headset Triton Ficou muito legal Você representou meu headset Isso ficou muito engraçado Minha cara de Herp Derp E meu topete É... O Alberto Representou eu Com o cabelo Claro E com... Tá bom Ele ficou É... Ficou engraçado Mas... É... O que eu gostei Foi que ele representou Uma camiseta minha Com o louco do canal E FTG Ficou bem legal O JP Leva Representou Tudo aqui Representou eu jogando Sega Craft Com a minha Bandana Minha bandana Minha toquinha Falei errado Com a minha toquinha Assim na cara Falando Água não Água não Que ela latona Atrás do laptop Notebook O que que seja Gostei muito Do seu JP Leva Gostei muito mesmo O Nicolas Mambo Jungle Mandou pra mim Uma representação Minha Da Live Gostei muito Tem o Homer Rock Aquela ali É que eu não consigo ver O que tá passando Na câmera Entendeu Aí eu acho que tá ali É... Eu segurando a latona Fazendo assim E vários comentários Ali Representando a live Ficou muito bom Ambo Ficou muito bom mesmo O... Do Bruno Eu segurando Uma latona gigante Ficou incrível Ficou bem engraçado A Carol Representando Eu falando Hey galera Fels falando Vendo o meu canal Com alguma coisa na mão Que eu não sei o que é Desculpa Mas eu realmente não sei O que que é isso A minha mão Babando Porque eu sempre babo Isso é óbvio Representando o meu cabelo E o meu headset Chegando aqui Ficou muito legal Meu nariz parece uma árvore Muito obrigado Carol E o último Que é o do Erickson Ele fez isso Por pura zoeira Pegou uma foto antiga Minha E escreveu Like 5 pra ajudar É nóis E... Nossa Foi muito difícil escolher O ganhador Desse... É... Forteio não Concurso É falar sorteio Saco É... Desse... Desse concurso Isso mesmo Desse concurso Mesmo com um bloco de notas Esse aqui do lado eu erro Desse concurso E... Fiquei muito Muito mesmo Em dúvida Entre O do JP Leva E o do Mambo Os outros participantes Que enviaram pra mim Uma arte minha De boneco De palito Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado ao Leo Que representou o Triton Muito obrigado ao Alberto Que representou o logo do canal Muito obrigado ao Bruno Que representou a Latona Muito obrigado a Carol Que representou eu babando E muito obrigado ao Erikson Que representou eu Na pura zoeira Mas o ganhador Eu pedi pra me representar melhor Ai meu Deus do céu Foi o JP Leva Isso mesmo João Você ganhou Esse concurso Você ganhou uma aparição Especial E um Muito obrigado Muito obrigado JP Leva Por participar Muito obrigado a todos os participantes Na verdade Por participar Desse concurso De boneco de palito Que melhor me representa É... O JP Leva Ganhou essa Mas com certeza Vai ter próximas Com certeza galera Com certeza É... Não de boneco de palito Mas sobre qualquer outra coisa Fiquem ligados Nos sábados for puts E... O JP Leva Levou essa Mas a próxima pode ser você Nossa Eu fui muito locutor agora Meu Deus do céu O próximo pode ser você Mas é isso aí Eu finalizei agora o concurso É isso aí E... Que que eu vou falar Agora Depois desse concurso Eu vou falar sobre o FAQ Frequently Asked Questions Nossa Eu falo muito inglês Meu Deus do céu É... O que que eu vou fazer No próximo Sábado dos Felpudos Eu quero que vocês enviem No meu Twitter Que é Felps com 4 Es Felps com 4 Es É... Felps com 4 Es É arroba Felps com 4 Es Que vocês estão vendo aqui Vai ter na descrição Vai ter na descrição também Se vocês não acompanham Na descrição Tem muita gente que não acompanha Tá na descrição também O Twitter Meu Twitter Me sigam lá E acabou a câmera Acabou a câmera não Acabou a bateria Tá gravando Já acabado a bateria Mas eu vou fazer No próximo Sábado dos Felpudos Uma... É... Meu Twitter Tá falando no Twitter Isso sim O que eu tô falando Meu Twitter Tá aí na descrição É Felps com 4 Es Ou seja É... Me sigam lá E enviem perguntas Que eu vou... É... Vou perguntar Não Vou responder Vou responder No próximo vídeo É... É só perguntar lá Qualquer coisa Qualquer coisa Que eu vou pegar As melhores perguntas E as mais frequentes E responder No próximo Sábado dos Felpudos É isso aí galera Me sigam lá no Twitter Felps com 4 Es 4 E... Por último Nesse Sábado dos Felpudos Muito bom Acho que tá muito bom Espero que esteja muito bom É sobre o vídeo de amanhã Vai ser com o Nofax Com uma coisa inédita I... Inédita Que vai ser Um vídeo inédito Entendeu? Vai ser só inédito Coisas inéditas Aqui no canal Vai ser um mapa cooperativo Mas com uma coisa Que vocês nunca viram antes Então confiram no vídeo de amanhã Esperem no vídeo de amanhã Que vai sair o vídeo Com o Nofaxo Meu grande amigo E... Se inscreva no canal dele Vai tá na descrição Do próximo vídeo Então É isso Fico aqui com os Sábados Felpudos Hei 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 Muito obrigado a vocês Que assistiram Meus inscritos Muito obrigado E... Dá gostei embaixo Se vocês gostaram desse vídeo Dá um favorito Se vocês gostaram mais ainda E... Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Fico aqui com esse Sábados Felpudos E... Até semana que vem Pro Sábados Felpudos Mas... Vai ter vídeo Claro Vai ter vídeo Essa semana Vai ter... Acho que vai ter mais Do que semana passada Porque eu tenho mais horário Agora pra gravar Espero que vocês estejam assistindo ainda Se vocês estiverem Escreve... Batata Aí no comentário Não esqueçam de... Seguir Fui Falou Fui Tchau 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 Tchau